Você conosco na Band News FM, levanta, torcedor, sintoniza aí a Band News, vem conosco, é decisão da Sul-Americana. Valeu Flamengo, a bola batida no comando de ataque, vai marcar o goleiro, se bateu, defendeu, campanha! Everton recebeu de cara pro crime, goleiro saiu, ele bateu, goleiro faz a defesa, ela não entra, ela não entra, perde a oportunidade, estava valendo tudo. E aqui em cima do Flamengo, a bola batida na bocada que vai enfrentar, torcedor aqui, Pequena! Gol! Gol do Flamengo! Explode nação flamenguista em todo o Brasil, balança o Maracanã, é do Mengão, é do Mengão, é do Mengão, incomparável emoção, é o êxtase máximo do ser humano, é o êxtase máximo do ser humano. Bola pro fundo do gol, cruzamento na direita, Juan, tocou de cabeça pra Hever, que mandou pra dentro da grande, era na confusão, sobrou pra Paquetá, pedindo para ser chutada. Artilheiro, goleador, bateu de primeira, mandou pro fundo do gol, perto da esquerda, tá lá dentro, tá lá dentro, Flamengo marca o primeiro na decisão. Maracanã balança, é do Flamengo, é do Flamengo, Lucas Paquetá é o nome dele, Lucas Paquetá grita, torcedor, Flamengo na frente, 1x0. Olha Bustos, dominando, cruza a divisão do gramado, perde na ponta direita, dá no comando, atenção, recebeu a frente, boa oportunidade, a bola vai embora pela linha de fundo. Juizão marca a pênalti, pênalti, pênalti contra o Flamengo, pênalti, mesa pelo lado direito, Juizão entendeu que ouviu o toque, na descida pelo lado direito, ele marca a pênalti, pênalti contra o Flamengo, aí embarco, mãos na cintura, tá sentindo o peso, embarco, tá sentindo o peso, ele vai pra bola, se não tiver sangue frio, vai errar, atenção, correu, bateu, gol do Independiente, Barco, sangue frio, colocou no canto esquerdo, aliás, no canto direito do valeiro, ele foi pro canto esquerdo, não achou nada, não deu desta vez, Cesar Barco é o nome dele, bateu forte, rastei linha no fundo, empata o jogo, incomparável emoção, é o êxtase máximo do ser humano, bola pro fundo, no gol, tudo igual no Maracanã, tá tudo igual no Maracanã, Flamengo 1, Independiente também 1, bateu muito bem, bateu muito bem, sangue frio, cabeça fria, cabeça no lugar, hein, perdeu o jogador, e o contra-ataque, bola pelo lado esquerdo, Gilhote vai tentar fuga, não tá pra frente, o goleiro se avar, marca bateu, salva, Juan, Gilhote deu a cavadinha, a bola tava entrando, tava entrando, grito de gol, tava aqui na garganta, Juan, em cima da linha, em cima da linha, incomparável emoção, comemora como se fosse um gol, Juan, 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 salva o Flamengo, é o êxtase máximo do ser humano, que, que, que jogada do Juan aí, dá na ponta pra Paquetá, dominou, perna esquerda, devolveu, pra Diego, deu o come, invadiu, vai bater, abriu, na direita, pra parar, linha de fundo, tentou cruzar, aumenta a bola, batida na boca do gol, subiu lá em cima, viseu, a bola sobrou, pra Vinícius Júnior, deu o come na marcação, bateu, bateu no oponente, a bola voltou na entrada da grandeira, tentou paquetar, desiu de cabeça, passe, vai embora, ela não entra, ela não entra, descia, descia o time do Flamengo, quase, mais uma vez, ficou no quase, ela não entra, o Diego recebeu uma bola de frente, tá com medinho, tá com medinho, tem que bater essa bola, tinha que mandar pro gol, ele tentou do lado direito, o cruzamento vem, a bola não entra, passou perto, a bola batida na boca do gol, subiu, caviar de cabeça, vai embora, Quase marca, quase marca, quase marca, quase marca, quase, 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 o gol do Flamengo, cruzamento da direita, a bola batida, Hever, cabeceou pro chão, ela passou, tirou do tinta, quase, o Flamengo marca, pelo lado direito do segundo, talvez agora pro campeonato, acabou na batida, paquetar de primeiro para Viseu, o goleiro sai no meio do caminho, ficou na saudade, tira a defesa, torcedores pedem o toque do goleiro, ele saiu da grande era no carrinho, a bola batida do meio da rua, aí não, né, o César tava atento, fez a defesa, mas jogadores pediram o toque do goleiro, segue o jogo, hein, com o gilhote dominou de frente pro crime, pode marcar a tensão, mandou pro gol, bateu, na rede, pelo lado de fora, é que ele não tá com gás, ele preferiu bater ao invés de correr com a bola, ele correu até, poderia ter um pouco mais à frente, mas preferiu bater, bateu mal, a bola se perdeu, pra sorte, pra sorte do torcedor do Flamengo, é aqui em cima do Flamengo, a bola batida para dentro da grande era, o goleiro sai, não achou nada, tá valendo tudo, voltou, tá sem goleiro, voltou, pintou, toque pra fora, River, gol tava aberto, sem goleiro, bateu por cima, foi embora, o Flamengo desperdiça a oportunidade, o Flamengo desperdiça a oportunidade, a bola não entra, juíza, olha pro relógio, o independente é campeão da Copa Sul-Americana, Futebol na Band News FM, cobertura com agilidade e alto astral, narração informativa e com bom humor, e o melhor, com som de qualidade.